Lá, receberam tratamento de emergência e ficaram em quarentena para observação. Chegaram 160 canários. Desses 165, já chegaram mortos dentro de uma caixinha, era uma gaiola pequena, assim, com mais de 30. Nas primeiras horas, morreram mais 7. E nos três dias que se passaram, morreram mais 13 canários. Então, já passaram os 20 mortos. Agora estão os que ficaram também, então se recuperaram. Aqui que a gente vai começar a soltar, eles já estão aptos. No caso desses canários, a gente vai abrir a gaiola e deixar aberto. Eles vão saindo no ritmo deles. A gaiola vai ficar aberta uns dias, vai ter sempre comida e água aí, até eles se adaptarem bem e não voltarem mais. Nós estávamos esperando o pessoal da Guarda Florestal aqui de Jundiaí e chegou a Guarda Municipal de Itatiba. Grandes participantes também. Assim, a gente gosta de que eles participem também na hora da soltura. Por isso que a gente sempre pede para que, quando, assim, nós vamos fazer uma soltura, o pessoal da Guarda participa, ou da Polícia Florestal. Aquelas pessoas que estiveram envolvidas em toda a captura. Tem que soltar os passarinhos? É. É só abrir a gaiola. Só abrir a portinha ali? Junto com a nariz. A deia é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, essa aqui? Essa aqui. Bom, os canários, eles foram embora uma parte, voaram direto para o chão, mas isso já era esperado. Eles estão acostumados a ficar presos dentro de gaiola. Mas eles estão... É normal isso. É comum. Eles vão voar. Assim que a gente sair de perto, eles vão voar. E esses que ficaram dentro da gaiola estão assustados. Eles vão sair. Mas é a nossa presença que está dificultando isso. Agora, boa sorte para eles. Depois de se recuperar de uma cirurgia de castração, o macaco prego está próximo da liberdade. Ele vai para uma ilha com indivíduos da mesma espécie. A dúvida é se ele conseguirá se adaptar depois de toda uma vida em cativeiro. A gente vai se dirigir para uma ilha, que é a ilha de número 3, que é onde tem animal, os animais mais mansos, que tiveram contato humano. Então, agora lá a gente vai tentar aproximar o macaco que chegou.